Eu vejo Deus que está movendo Entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão Pra Jesus Cristo o Rei que vem Abra o coração A mulher sábia edifica sua casa Provérbios 14, verso 1 Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida Com muita alegria que nós chegamos na tua casa Hoje é um programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Que na verdade foi ontem Mas hoje nós queremos homenagear todas as mulheres Através do programa O Caminho da Vida E por conta disso, hoje o nosso set está cheio de mulheres Em vez de nós termos os pastores presentes aqui Nós temos várias mulheres que vão colaborar conosco A psicóloga Lívia Larrainhaga Que também tem um trabalho na Rádio Catedral FM A psicóloga Suzana Que está aqui conosco, esposa do pastor Gessé Que é um dos idealizadores do programa O Caminho da Vida A Patrícia Capelari Que é a minha esposa Que também vai trazer a mensagem de Deus hoje aqui Que é teóloga A Joana, esposa do pastor Paulo Que é pedagoga E a Marta Mulhulli Que é missionária Os irmãos já conhecem a Marta aqui conosco Ela é moçambicana E também vai participar desse programa hoje Nosso desejo é que o programa possa ser uma bênção pra você Que possa edificar a sua vida profundamente O tema do programa hoje é Mulher Virtuosa Benção de Deus no lar, na sociedade E benção de Deus para si mesma Eu tenho certeza que ouvindo a palavra do Senhor Você vai conseguir alcançar a benção de Deus pro seu coração Também o programa O Caminho da Vida tem os canais de acesso a você Agora nós estamos com um novo canal no Facebook Você entra lá no seu Facebook, digita O Caminho da Vida E já vai aparecer o perfil do programa O Caminho da Vida Com as informações do programa Com alguns pensamentos que nós postamos ali Tudo isso pra abençoar você E pra facilitar o seu acesso ao programa O Caminho da Vida Lembramos que ele vai pro ar na RTV, canal 10 Na SMTV, canal 7, TV Cidade Também na NET, canal 15, pela TV comunitária E no nosso site www.ocaminhodavida.org.br Ou você quiser digitar diretamente o blog www.programaocaminhodavida.blogspot.com Também colocamos à sua disposição O telefone do nosso Disque Paz 3025-3333 Disque Paz é uma ligação gratuita que você faz E ouvirá uma mensagem amiga Pra todas as horas da vida Lembrando você também Que toda quarta-feira, às 18 horas Eu estou com você lá na Catedral FM Na mensagem do dia Lembrando a você Assista todos os dias na Catedral FM Segunda-feira, pastor Marcelo Gomes Terça-feira, pastor Hernandes Dias Lopes Quarta-feira, eu estou lá com você Na quinta-feira, o pastor Jacob Vieira Na sexta-feira, pastor Namã Mendes E no sábado, o pastor Jeremias Pereira Mensagem do dia, todos os dias, às 18 horas Na Catedral FM, a rádio do Povo de Deus Você fica conosco mais um minutinho Nós vamos para um pequeno horário comercial Um pequeno intervalo comercial E logo após, nós voltamos ouvindo a mensagem de Deus Que será ministrada pela teóloga Patrícia Capelari Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida Música 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 Todo homem elegante Veste sempre o melhor Vitor Mancini Todo homem elegante Sabe onde vestir-se bem Vitor Mancini Todo homem elegante Todo homem elegante O melhor lugar O melhor pra você Presentes que tocam o coração Litraria evangélica de Maringá Santos Dumont 2692 Não, não tenho nada Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é lâmpada para os meus pés Graças e paz a todos Para mim é um privilégio estar aqui Para compartilhar da palavra de Deus Que se encontra no texto bíblico de Provérbios Capítulo 31 Dos versos 10 a 31 Mulher virtuosa Quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias O coração do seu marido confia nela E não haverá falta de ganho Ela lhe faz bem e não mal Todos os dias da sua vida Busca lã e linho E de bom grado trabalha com as mãos É como um navio mercante De longe traz o seu pão É ainda noite E já levanta E dá mantimento à sua casa E tarefa suas servas Examina uma propriedade E adquira Planta uma vinha Com as suas rendas Do seu trabalho Singe os lombos De força E fortalece os braços Ela percebe que o ser ganho é bom A sua lâmpada não se apaga de noite Estende as mãos ao fuso Mãos que pegam na roca Abra mão ao aflito E ainda a estende ao necessitado No tocante à sua casa Não teme a neve Pois todos andam vestidos de lã escarlate Faz para si cobertas Veste-se de linho fino e de púlpura Seu marido é estimado entre os juízes Quando se assenta com os anciãos da terra Ela faz roupas de linho fino E vende-as E dá cinta aos mercadores A força e a dignidade São os seus vestidos E quanto ao dia de amanhã Não tem preocupações Fala com sabedoria E a instrução da bondade Está na sua língua Atende ao bom andamento Da sua casa E não come O pão da preguiça Levantam-se seus filhos E lhe chamam de tosa Seu marido a louva Dizendo Muitas mulheres Procedem virtuosamente Mas tu A todas sobrepujas Enganosa é a graça E vã a famosura Mas a mulher que teme o Senhor Essa será louvada Dá-lhe do fruto das suas mãos E de público A louvarão as suas obras Antes de analisarmos especificamente Este texto lido da palavra de Deus É importante respondermos uma pergunta O que torna uma mulher virtuosa? Hoje temos assistido A sociedade é pregoar um estilo de virtude Diferente do apresentado pela palavra de Deus Não obstante a valorização que a mulher Tenha alcançado Alcançado na sociedade Haja vista que temos Até uma presidente mulher O nosso país ainda cultua A mulher pelo seu corpo Pelos seus atributos E dotes físicos Pela sensualidade E por que não dizer Pela capacidade de muitas Em expor sua nudez Não é desse virtuosismo Que a Bíblia nos fala O texto lido hoje Trata de um outro tipo de virtuosismo Um virtuosismo não apenas externo Mas fundamentalmente interno Um virtuosismo de caráter A Bíblia fala de um tipo de virtude Que diferencia essa mulher De todas as outras O termo original em hebraico Usado neste texto bíblico Apresenta a virtude Como excelência moral Que envolve tanto evitar Toda manifestação de erro e pecado Como também o cultivo Das qualidades morais A própria língua portuguesa Entende virtude De forma diferente da sociedade De acordo com o dicionário Aurelio Virtude é uma disposição firme Constante para a prática do bem Boa qualidade moral Legitimidade Ou seja É uma inteireza de caráter Que não expõe a mulher Ao vexame E a humilhação Antes a apresenta Como um distintivo social Um modelo a ser seguido O comentarista bíblico Rússio Norman Champlin Nos diz que O termo hebraico Aplicado neste texto Ele recebe o sentido De virtude Apenas Quatro vezes Em todo o Antigo Testamento O exame destas passagens Mostra Que está sempre em foco Alguma virtude Tipicamente feminina O capítulo 31 De provérbios Que nós lemos aqui É a passagem Vetro-testamentária Que mais exalta As virtudes femininas Entre as virtudes Ali salientadas Temos A operosidade O cuidado Com as necessidades domésticas A ajuda prestada A ajuda prestada A ajuda prestada A ajuda prestada A tranquilidade De espírito Diante do futuro A sabedoria De linguagem Entre outras Diante dessas qualidades Seu marido comenta Muitas mulheres Procedem Ventuosamente Mas tu A todas Sobrepujas Essas virtudes São Contrastadas Com a mera Beleza física O versículo O outro versículo Diz Enganosa É a graça Ivan A famosura Mas a mulher Que teme o Senhor Essa sim Essa será louvada A prática Dessas E de tantas Outras coisas No seu dia a dia Nos mostra Que somente uma mulher Que tem Deus Em seu coração É capaz De mostrar Esse nível De sabedoria Em tudo o que faz E é no livro De provérbios Que encontramos A descrição Dessa mulher Que todo marido Gostaria de ter Uma mulher Segundo os padrões De Deus Uma mulher Que é exemplo Em tudo o que faz E é dessa mulher E da sua ação Nas mais variadas Áreas da vida Que quero tratar Hoje Nessa mensagem Cujo título é Mulher virtuosa Uma benção De Deus No lar Na sociedade E para si mesmo Em primeiro lugar Veremos que a mulher Virtuosa Ela é uma benção Para o lar Quando lemos No verso 28 Que seus filhos A chamam de ditosa Ou bem-aventurada E que seu marido Também a louva Podemos perceber O quanto ela era amada Por sua família Não era em vão Que todos a apreciavam Pois além De bondosa Ela era cheia De virtudes O seu valor É inestimável O seu valor Era altíssimo Incalculável Aos olhos Do marido E dos filhos A Bíblia fala No verso 12 Que ela só faz O bem aos seus E não o mal No verso 11 Lemos Que o coração Do seu marido Confia nela A mulher A mulher virtuosa É uma mulher Plenamente confiável Não vive de traições Não vive de trapaças Nem de mentiras Antes Tem a sua vida Afirmada na verdade E por andar na verdade Que é a palavra de Deus Ela torna-se uma pessoa Fiel em todo o tempo Ela cuida da manutenção Do seu lar Não come o pão Da preguiça Não fica parada Esperando as coisas Caírem do céu E todas as suas tarefas Que realiza Ela realiza de bom grado Sem memuração E sem lamento No verso 21 Lemos Que ela Não teme Por seus familiares Quando chega a neve Pois quando lemos Que todos andam Vestidos de lã escarlate Quer dizer Que ela Se ocupa De buscar O melhor Para os seus Pois a lã escarlate Era o melhor Tecido da época Para se protegerem Do frio Resumindo Ela não teme O futuro Pois se prepara Para ele Ouvimos Certa história Que ilustra bem O fato de Não tememos o futuro E o título Dessa história É Dormir Enquanto os ventos Sopram Conta-se que Alguns anos atrás Um fazendeiro Possuía Terras ao longo Do litoral do Atlântico Ele constantemente Anunciava Estava precisando De empregados A maioria das pessoas Estava pouco disposta A trabalhar Em fazendas Ao longo do Atlântico Temiam As horrorosas Tempestades Que varriam Aquela região Fazendo estragos Nas construções E nas plantações Procurando por novos Empregados Ele recebeu Muitas recusas Finalmente Um homem baixo Magro De meia idade Se aproximou Do fazendeiro Você é um bom Lavrador? Perguntou o fazendeiro Bem Eu posso dormir Enquanto os ventos Sopram Respondeu o pequeno homem Embora confuso Com a resposta O fazendeiro Desesperado Por ajuda O empregou O pequeno homem Trabalhou bem Ao redor da fazenda Mantendo-se ocupado Do alvorecer Até o anoitecer E o fazendeiro Estava satisfeito Com o trabalho do homem Foi então Que em uma noite O vento Oivou ruidosamente O fazendeiro Pulou da cama Agarrou o lampião E correu Até o alojamento Dos empregados Sacudiu O pequeno homem E gritou Levanta Uma tempestade Está chegando Amarre as coisas Antes que sejam Arrastadas O pequeno homem Virou-se Na cama E disse firmemente Não senhor Eu lhe falei Que posso dormir Enquanto os ventos Sopram Enfurecido Pela resposta O fazendeiro Estava tentado A despedi-lo Imediatamente Em vez disso Ele se apressou A sair E preparou O terreno Para a tempestade Do empregado Trataria depois Mas seu assombro Para seu assombro Ele descobriu Que todos os montes De feno Tinham sido cobertos Com lonas Firmemente Presas ao solo As vacas Estavam bem Protegidas No celeiro Os frangos No viveiros E todas as portas Muito bem Travadas As janelas Bem fechadas E seguras Tudo foi Amarrado Nada poderia ser Arrastado O fazendeiro Então entendeu O que seu empregado Quis dizer E retomou Retornou Para sua casa Para também dormir Enquanto o vento Soprava O que eu quero O que eu quero dizer Com essa história É que quando Se está preparada Espiritualmente Mentalmente Emocionalmente Fisicamente Você não tem Nada a temer E eu pergunto A você mulher Que está Me assistindo agora Você pode dormir Enquanto os ventos Essa mulher É o modelo De uma pessoa Que trabalha Com afinco É uma mulher Empreendedora Visionária Ela sabe Administrar os bens Com a sabedoria Que Deus lhe dá É generosa Abre mão ao aflito E ajuda ao necessitado Ela tem um bom coração Não é egoísta E não tem medo De compartilhar Os seus bens Pois sabe Que todos estes bens Estão nas mãos De Deus Vem de Deus E devem ser usados Para a glória dele Na Bíblia Nós encontramos Exemplos de mulheres Que foram bênçãos Diante da sociedade Como Esther e Débora Que com força Coragem Sabedoria Foram usadas por Deus Para defenderem O seu povo A mulher virtuosa Sabe promover O sustento No seu lar De modo a não Desperdiçar Os bens da família Fazendo com que Sempre tenham Como cumprir Seus compromissos Financeiros Dentro da sociedade Mas você pode dizer Eu não trabalho Fora de casa Como vou Poder ajudar Financeiramente Sabendo economizar Deixando Muitas vezes De comprar Esse Ou aquele vestido Ensinando os filhos A não serem Consumistas E coisas do gênero A sociedade Hoje Tende a taxar As mulheres Como consumistas Compulsivas É nosso papel Como mulheres Mulheres cristãs Não caímos Nas ciladas Da mídia Que sempre está Criando necessidades Inexistentes Em suas propagandas Televisivas Trabalhando Fora de casa Ou não A mulher virtuosa Sabe administrar Os bens De uma família De uma casa E além de ser Benção Para o seu lar E para a sociedade Ela ainda É uma benção Para si mesma Diante de Deus Como uma filha De Deus Devo sempre Pedir-lhe Que a sua bondade A sua paciência O perdão A misericórdia A sabedoria Façam parte Da minha vida E a fim De que Possuindo Estes atributos Eu possa me tornar Uma mulher de honra E bela A mulher virtuosa Sabe seu real valor Sem a necessidade De se curvar As convenções Do mundo O que muitas vezes Acontece No meio feminino É que Com receio De ficar Para trás Atendemos Ao apelo Do mundo No que diz respeito A aparência física Muitas vezes Somos levadas Por conta Da apelação Da mídia A desejarmos Um corpo Escultural Uma pele De pêssego Um cabelo Deslumbrante Existe É lógico A vaidade saudável Nós podemos Cuidar de nossa aparência Isso é válido Mas não com um fim Errado Ou seja Única e exclusivamente Para aumentar Minha autoestima Ou para provocar Admiração Das pessoas E coisas assim Mas sim Por saber Que o nosso corpo É templo Do Espírito Santo Sabendo que Vaidade excessiva Tira O nosso foco De glorificarmos A Deus Em tudo E de termos Um verdadeiro valor Diante do Senhor A mulher virtuosa Não sofre Crise de identidade Ela é O que ela é A sua realização Pessoal Não está atrelada Ao que dizem O que ela tem que ser Mas Está atrelada Ao que ela entende O que Deus quer Para a sua vida Ela sabe priorizar O que realmente Tem valor Diante de Deus O seu interior Visualizado Em suas atitudes Sábias Para concluir Eu gostaria de citar Um versículo Que o apóstolo Pedro Usou para exaltar As mulheres Ele diz assim Em 1 Pedro 3 De 3 a 4 A beleza de vocês Não deve estar Nos enfeites exteriores Como cabelos trançados E joias de ouro Ou roupas finas Pelo contrário Esteja no ser interior Que não perece Beleza demonstrada Num estilo dócil E tranquilo O que é de grande valor Para Deus Como uma filha De Deus Tenho que me conduzir De modo que seja Um exemplo A ser seguido Pelas minhas filhas Pelas minhas netas E para o mundo Que ao ver O meu agir Queiram conhecer O Deus Que transformou A minha vida Que o Senhor Esteja abençoando A vida de cada uma De vocês Que está ouvindo Esta mensagem Que o Senhor Nos guarde Em Cristo Jesus A quem seja Toda glória Honra e louvor Por toda a eternidade Amém DigiX Comércio Assistência técnica e locação de impressoras Copiadoras e multifuncionais a laser Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais Para a sua empresa ou para a sua igreja A DigiX fica na Avenida Serra Azul 572 Loja 11 Em Maringá e em Londrina Avenida Tiradentes 920 DigiX A solução para a sua impressão Possibilidades Sofisticação Elegância Qualidade Requinte Quem cria com Persianas Requinte Cria um novo O inusitado O desejado Persianas Requinte Abrindo possibilidades Para a sua imaginação Hummm Pão quentinho E o salgadinho da hora É uma delícia É só na esquina do pão Avenida Pedro Tax 2445 No Jardim Alvorada Fone 3029 1918 Em Maringá Depósito de telhas Barra Bonita Limitada Telhas Romana Portuguesa Americana Esmaltada Tijolos para churrasqueiras Telhas de vidro E impermeabilizante Para telhado Avenida Brasil 1515 Que benção A mensagem que nós recebemos aqui A Patrícia As mulheres realmente estão de parabéns Porque tem feito seu trabalho Diante do Senhor E tem servido ao Senhor Com seus dons e talentos E agora nós vamos ampliar Esse pensamento Acerca da mulher virtuosa Hoje eu estou aqui de bendito fruto No meio dessas mulheres todas aqui Eu tenho certeza Que você será profundamente abençoado Através daquilo que elas têm A dizer aos nossos corações Eu já quero começar Perguntando para a Patrícia Que trouxe a mensagem de hoje Patrícia O que caracteriza uma mulher como virtuosa? Qual é o perfil Dessa mulher virtuosa? Eu acredito que seja Sua disposição firme E constante Em praticar o bem Ela não é uma pessoa Que fica oscilando Entre o bem Entre o mal Uma pessoa firme Constante Não que ela não vá errar Ela erra Sim Mas ela não vive Na prática do erro Ela procura sempre fazer Aquilo que é certo Sempre aquilo que é correto E dentro do lar Ela procura sempre fazer O bem A todos Cuida de si mesma Também E tem São muitas características Minhas amigas Podem me ajudar Também Nessa Essa resposta Realmente são São muitas características Mas uma coisa que me Que me chama muita atenção É no versículo 26 Quando diz que Fala com sabedoria Eu acredito que Tudo começa com A sabedoria Se não houver sabedoria Tudo aquilo que a pessoa pode fazer Tudo aquilo que a mulher For fazer Se não existe a sabedoria É um pouco difícil É uma das características Muito importantes Que a mulher tenha E Eu creio que não é por acaso Que o Salomão pediu Sabedoria a Deus Porque até para governar É necessário sabedoria Então Uma das coisas Que eu sinto Que É É fundamental É a sabedoria Ter sabedoria Porque A gente faz muitos planos Nós falamos com os filhos Nós falamos com os maridos E às vezes Por Essa falta de sabedoria Acabamos destruindo tudo É muito importante Eu creio que tem muitas qualidades E muitas características Para uma mulher virtuosa Realmente É Uma das coisas que Hoje é muito valorizado E que a Patrícia falou Na mensagem É A beleza exterior Isso é muito divulgado É um apelo muito grande Mas o que também Me chama atenção Nesse texto É que quando fala Da beleza exterior No último versículo No penúltimo Diz que Enganose a graça E vão a formosura Mas a mulher que teme Ao Senhor Esta será louvada Então É o temor do Senhor E o temor ao Senhor É que faz ela ser louvada Honrada Elogiada E isso se torna uma troca Porque quando ela teme ao Senhor O marido a elogia Os filhos a elogiam Como o texto É muito claro sobre isso E o temor do Senhor É interessante Que muitas pessoas Têm a palavra temor Como medo E a palavra de Deus Define temor Diz assim O temor do Senhor Consiste em Aborrecer o mal A soberba A arrogância O mau caminho E a boca perversa Então essa mulher virtuosa Isso daqui Essas características Não tem nada a ver Com o exterior Mas tem a ver Com o interior Que foi o que a Patrícia Assim Mais ressaltou Então essa mulher Isso que me chamou A atenção no texto E duas questões Que aqui estão em provérbios Que vocês citaram E interessantes Que provérbios Ele faz questão De firmar É a sabedoria Nós lemos até No texto de abertura Em provérbios 14,1 Que a mulher sábia Edifica a sua casa E o temor do Senhor Que faz parte Dessa sabedoria Porque o próprio Salomão Ainda em provérbios Diz que o temor do Senhor É o princípio Dessa sabedoria Joana É interessante Que essa mulher Que vive Essa sabedoria Vinda do Senhor Que vive o temor Ao Senhor É uma mulher Que faz toda a diferença Na sociedade Porque ela não é Aquela mulher Que sofre as influências Pelo contrário As suas atitudes As suas ações Influenciam Aqueles que convivem Com ela Então viver Sob a sabedoria Vinda de Deus Faz toda a diferença Na vida de uma mulher Verdade Lívia Você que está participando Conosco aqui Se bem que aqui A única que não é A primeira vez As duas únicas Que não são a primeira vez É a Patrícia e a Marta As outras são De primeira vez A Suzana A Joana E a Lívia Muito bom Lívia Perguntar pra você Hoje muitas mulheres Têm chamado a atenção Pela sua sensualidade Pela nudez E pelos seus dotes físicos Até que ponto Isso pode ser considerado Como uma virtude E até que ponto Isso não é virtude Bom De acordo com o que Já foi falado aqui Parece que virtude Tem mais a ver Com uma ação Sim Com aquilo que a mulher Consegue expressar Através da sua ação Que tem uma consequência Por causa do coração dela Que é centrado em Deus Um coração sábio Então eu acredito Que a sensualidade Ou até mesmo a nudez Ela não venha a ser Uma virtude Justamente porque Ela passa A beleza Ela é enganosa Aqui no versículo 30 Diz a beleza É enganosa A formosura É passageira Então o que isso quer dizer Que a formosura E a beleza Elas estão Embaixo de um tempo O tempo vai corroer De alguma forma isso E a virtude não A virtude Ela Enquanto a mulher viver Essa virtude Vai permanecer com ela E o feminino A palavra feminino Ela tem um sentido Na etimologia da palavra Véu Feminino significa véu Então o que é o feminino É aquilo que fica Encoberto Mas que você consegue Ver alguma coisa Esse é o sentido Do feminino Eu vejo que A sensualidade A vulgaridade E a nudez Muitas vezes Dentro da sociedade Pode ser significado Um sinônimo Até para Para esse Desprendimento Que a mulher Acaba tendo Com respeito A questão Da feminilidade Que você colocou Parece que Hoje a sociedade Ela diz que É a nudez Essa sensualidade Que expressa A feminilidade Da mulher Mas quando nós Compreendemos A feminilidade Como um véu A questão Fica diferente Né Lívia Sim Porque parece Que fica como Sinônimo de feminilidade A sensualidade A nudez Mas é o oposto Disso A feminilidade Ela vem Daquilo que está Encoberto Daquilo que está Com o véu E eu percebo E eu percebo Que isso é algo Que as mulheres Precisam compreender Feminilidade Está naquilo Que eu não mostro Né Naquilo que fica Encoberto Essa é a beleza Da mulher A beleza da mulher Está no feminino No véu E o que é lindo Né Porque as escrituras Falam que tudo Veio de Deus Exato Então a nudez Veio do Senhor Ele que fez A sensualidade Também Então quando você Coloca Que eu achei Maravilhosa Essa questão Do significado Da feminilidade Sobre o véu Aí então a gente Percebe que Essa sensualidade Essa nudez Ela tem que ser valorizada Mas para aquelas Que tem o seu marido Porque é debaixo De um véu No lugar correto Isso E o ambiente Da sensualidade E até da nudez É o casamento Que é bíblico Que é bênção Que foi feito Para o deleite Do esposo E para o deleite Da esposa Eu acho que nós Às vezes o pessoal Assiste o programa Esses crentes São todos radicais Onde já se viu Não Nós acreditamos Que tudo é bênção A beleza é bênção Nós não estamos falando Para ninguém ser feia E nem para ninguém Se descuidar E nem para você Largar toda a sensualidade Nós estamos falando Para que você Desperte isso No ambiente correto Que é dentro do seu lar Para a honra e glória Do Senhor Para a bênção Da vida Do casamento E do seu marido Patrícia Sim Ainda mais hoje A cultura brasileira A questão do carnaval Nós estamos nessa época Infelizmente Então você assiste Os jornais As notícias Você só vê falando Da sensualidade Das mulheres No carnaval Você olha aquilo Aí as pessoas Que entendem Que a beleza Está no exterior Elas se sentem frustradas Quando não conseguem Chegar a ter um corpo Como eu disse na mensagem Um corpo escultural Uma pele de pêssego Um cabelo deslumbrante Para todas essas coisas Existe photoshop Viu gente Aí acaba gerando No coração da mulher Uma frustração muito grande Ela não gosta de si mesma Então ela não entende Que o que é bonito Como a Lívia mesmo disse Aquilo que está dentro O interior Aquilo que não é mostrado Muito bom Joana O que faz Com que as mulheres De hoje Em vez de buscar Esse virtuosismo interno Busquem aquele virtuosismo externo Mensurado naquilo que é aparente Valorizando o chamado culto ao corpo Então Hoje Nós vivemos assim Um momento Em que a televisão A mídia O entretenimento De uma forma geral Estabelece um padrão Um padrão de beleza física Como estávamos falando há tempos Então estabelece esse padrão Passa para as pessoas De uma forma geral O virtuosismo de mercado Nesse virtuosismo de mercado A mulher Ela acaba sendo desvalorizada Porque ela se torna Um produto de consumo Muito interessante Os valores essenciais Os valores que a palavra de Deus Nos coloca Que deve ser o referencial Da nossa vida Esses valores são deixados de lado Eles são esquecidos Vive-se apenas essa questão Do consumismo A mulher então Ela passa a ser O objeto de cobiça Ela passa a ser Um objeto Desvalorizado Porque é uma desvalorização Da mulher Interessante que o pastor Falou e ressaltou A Patrícia também Na mensagem Sobre o culto ao corpo E a palavra culto Significa serviço Então quando você Dedica um serviço Somente a este corpo A gente precisa lembrar Que este corpo Como a Lívia Ressaltou bem Ele um dia passa A pele cai As rugas aparecem As vezes passam mais rápido Do que elas gostariam Que passassem Mais passam E Paulo fala Que o culto Que a gente deve ao Senhor É um culto racional Então eu lembrei Da ilustração Que a Patrícia Trouxe na palavra Na mensagem Por que aquele rapaz Ele ficou tranquilo Diante do vento E da tempestade O vento forte Porque mentalmente Espiritualmente Fisicamente Ele estava preparado Então o culto racional É o serviço De mente Essa mulher virtuosa Ela está preparada Também com a mente Não é só as emoções Que são vulneráveis E muito fortes Nas mulheres Que vai fazer ela Cultuar só esse culto Eu acredito também Que pode ser O vazio que existe Na mulher Muitas vezes A falta de Deus Aquilo que não tem dentro E tenta compensar Com alguma outra coisa Com alguma outra coisa E piora a situação Assim como a Joana falou Acaba sendo um Um objeto Um objeto apenas Mas aquela essência Que deveria aparecer Que está lá dentro Que eu também concordo Com a maneira Como ela colocou A feminilidade Aquela coisa que vai aparecendo Aos poucos E chama a atenção Sabe E que é muito importante Tanto para a família Como para a sociedade Também Então muitas vezes O vazio que a pessoa Sente por dentro E que esse vazio Só pode ser preenchido Por Deus E na presença de Deus Tenta compensar fora E nunca tem um resultado E nunca tem um resultado Realmente insatisfatório Eu lembro que Há muito tempo atrás Eu li um livrinho Fininho Mas muito bom Do pastor Caio Fábio Talvez você vai lembrar Do nome desse livro A crise de ser E de ter Ele fala que as pessoas Estavam muito mais Preocupadas em ter Então muitas mulheres Estão muito mais Preocupadas em ter Um corpo Em ter uma imagem Em construir algo Que as pessoas Possam ver Naquele momento Do que em ser Alguém Que é louvado Por aquilo Que realmente é Isso é muito interessante Aliviaia Falando Nosso bloco estourou Vou voltar depois Com Alivia Fazendo as suas considerações Está muito bom o programa Nós não vamos conseguir Nem debater Todos os assuntos Que temos aqui Quem sabe Nós fazemos aí Um segundo programa O Caminho da Vida Com as irmãs aqui Abençoando Você não sai daí não Fica aí Que nós já voltamos Depois de um breve Intervalo comercial Que Deus abençoe Fique conosco No programa O Caminho da Vida Hidralveículos Há 11 anos em Maringá Trabalhando com muito profissionalismo Em direções hidráulicas Ar condicionado Auto elétrica Passa-nos uma visita Na Avenida Colombo 8062 Próximo ao Estância Gaúcha O máximo em estilo O máximo em elegância O máximo em qualidade Vidro Max Na Vidro Max Você encontra o máximo em vidro O máximo atendimento Na linha comercial E residencial Tudo personalizado E sob medida Pensou em vidro Escolha o máximo Vidro Max Avenida Nildo Ribeiro da Rocha 928 Em frente ao Hospital Municipal Fone 3029 5006 Maringá Gráfica Maranata Especializada em convites Para casamentos Formaturas Aniversários e bodas Utilizamos papéis nacionais E importados De alta tecnologia Relevo americano Hot Stump Monograma em relevo seco E muito mais Criatividade E fino acabamento Nos convites Utilizando pingentes Pétalas Fitas E laços Não faça confites Sem antes consultar A Maranata Impressão em offset E impressos em geral Gráfica Maranata Qualidade em requinte Para uma data inesquecível Estamos de volta com o nosso programa Caminho da Vida E o nosso momento cultural Hoje eu quero indicar para você Essa bíblia de estudo Que você vai ver agora No seu vídeo A Bíblia da Mulher Essa bíblia tem estudos específicos Voltados para o coração da mulher E você vai encontrar essa bíblia Lá no nosso parceiro Na livraria evangélica De Maringá O Centro Bíblico de Maringá E vou fazer mais Você que está assistindo O nosso programa agora Pega o seu telefone E diz 444-844-3979 Ou 449956-5343 Anotou aí 8414-3979 Ou 9956-5343 Para as duas primeiras ligações Que chegarem Estarão ganhando de presente Essa bíblia de estudo Da mulher Um presente do programa Caminho da Vida E também Um presente da livraria Evangélica De Maringá Anota aí o telefone 8414-3979 9956-5343 Estamos voltando aqui Para o nosso tema do programa A Lívia ia fazer uma conclusão Lívia Está com a palavra Só para a gente finalizar Esse debate Essa discussão Sobre o culto ao corpo Só queria lembrar uma coisa Que esse culto ao corpo Que se faz hoje Na sociedade Ele vem de encontro Talvez um medo Que as pessoas Tendem a envelhecer Porque quando eu cultuo O meu corpo Eu vou Parece que eu tento Ir contra as leis naturais Do tempo Como aqui na bíblia diz Que eu já mencionei A formosura é passageira E quando eu cultuo Esse corpo E não o interior É talvez uma disposição Que a pessoa Vai estar tendo Para que ela Uma fantasia De que ela nunca Vai envelhecer Então eu vou cuidar Bem do meu corpo Passar muitos cremes E fazer tudo Tudo que A tecnologia Tudo que está aí Ao nosso alcance Para nos mantermos Da mesma forma Eu acho interessante Porque eu sendo moçambicana Eu fico preocupada Até aqui no Brasil Porque percebo Que as mulheres Têm medo De dizer até a idade E se alguém falar E de repente Te dá uma idade Mais do que você tem Você fica triste Mas na minha cultura A gente é diferente A gente gosta De ser mais velha Assim Porque existe um respeito Se a mulher É mais velha É considerada Uma mulher Que tem mais experiência E que as mulheres Mais novas Elas buscam Essa experiência Elas querem ouvir Elas querem aprender Então sempre A gente gosta De dizer a nossa idade Para você Para a outra entender Que olha Você é mais nova Precisa me ouvir Porque eu tenho experiência Aqui é tudo Ao contrário Eu sendo moçambicana Eu gosto de ser mais velha Eu quero aproveitar E fazer uma pergunta Para você Então já que você falou Essa questão de Moçambique Nós estamos falando Do Dia Internacional da Mulher E nós focamos muito A questão da cultura Do Brasil e local Mas será que as mulheres Do mundo Elas tem motivo Para comemorar essa data Também fale-nos um pouco Do contexto da mulher Moçambicana Ela tem motivo Para comemorar O Dia Internacional da Mulher Eu posso falar assim Falando particularmente De Moçambique Que é um exemplo De outros países africanos Posso dizer assim É minoria que Até sabe Que dia 8 de março É Dia Internacional Da Mulher Muitas mulheres Nem sabem Que existe essa data Por quê? Porque a mulher Sempre foi Aquela figura Assim Subjugada Nós nascemos E aprendemos Que você tem que Ter marido E ter filha É uma máquina De fazer filhos E eu olhando Para a Bíblia Para aquilo que diz Essa parte Da palavra de Deus E veja aqui Que no versículo 11 Diz O coração do seu marido Confia nela Então eu acredito Que nessa Essa mulher Que é descrita aqui Ela faz tudo Com alegria Por quê? Porque a família Confia Porque o marido Elogia Porque a família Dá valor Ao trabalho dela E o que não acontece Muitas vezes No meu país Porque a mulher É aquela que é considerada Apenas para Dar filhos Trabalhar Tudo aquilo Que diz aqui Acorda de manhã Vai a roça Vai providenciar Comida para a família E o homem está lá É como se Tivesse ido Buscar uma escrava Para estar ali Então hoje Em muitas tribos Essa realidade Infelizmente De uma mulher livre Como aqui no Brasil Do desenvolvimento Não é Não está acontecendo ainda Então não são todas Você podia chegar E dizer Que dia que é hoje Num dia tipo Ontem né 8 de março E alguém dizer Não sei Aqui talvez O nosso problema Seja outro Talvez até O consumo exagerado Que é incentivado As mulheres Até a Lívia Estava falando A questão de Comprar muitos cremes Muitos cosméticos E tudo mais Nós vemos que Hoje em dia Cada vez mais O mundo está consumista Isso aí é muito mal Como lidar com isso Principalmente No que se refere As mães Ensinando os filhos A mulher virtuosa Como ela lida Com esse consumismo Até tendo Essa compreensão De uma realidade Por exemplo Moçambicana Onde a realidade É de desvalorização Da mulher Começar com a Patrícia Como lidar Com essa questão Do consumo Eu tenho visto Na televisão Uma apelação Muito grande Nas propagandas Que existe Aquela Eles criam No coração Da criança A necessidade De ter aquele produto Você só vai ter Aquele produto Você só vai ser feliz Se você adquirir Aquele produto E você pode perceber Que as propagandas De produtos infantis É muito colorido Muito chamativo Com muita música Então Eles acham Que eles precisam ter Esses dias A minha filha Assistindo um canal De televisão Ela falou Papai Eu quero um celular Mas Ela tem seis anos de idade Mas ela quer um celular Porque ela quer Ela viu No programa de televisão Que ela estava assistindo Que ela queria colocar A musiquinha E o joguinho E o joguinho No celular Ela precisava De um celular Ela usou esse termo Papai Eu preciso De um celular O que acontece A televisão Coloca isso Na mente do seu filho O que você tem Você não pode Legitimar Essa necessidade O que você tem Que ensinar Para o seu filho Para a sua filha É que você É ensinar Onde reside A verdadeira felicidade Não é em ter Mas em ser Em Deus Em Jesus Mostrar para ela Que a felicidade Não está em ter as coisas Mas de ser alguém Diante de Deus Diante disso Que nós temos visto aqui Eu quero fazer uma pergunta Para a Lívia Lívia Nesse contexto Tanto da mensagem Quanto do programa Do Dia Internacional da Mulher Nós falamos da virtude Mas existe O contraponto O que pode impedir Uma mulher De ser virtuosa Lívia Eu acredito que O que impede Uma mulher De expor De manifestar Suas virtudes É a falta De coragem Porque a virtude Como a gente Viu aqui Em provérbios Ela é marcada Por verbos Escolhe a lã E o linho Antes de clarear O dia Ela se levanta Ela prepara Comida Então fica muito Marcado aqui Nesse provérbio Que a mulher Ela age E a virtude É isso É uma ação Existe uma frase Do C.S. Lewis Que ele fala assim Onde não existe Coragem As virtudes Não podem subsistir Não pode sobreviver Nenhuma outra virtude Sobrevive Se não por acidente Onde não existe A coragem A virtude Não vai poder Ser manifestada Talvez A virtude Uma das mais importantes Seria a coragem Que a gente consiga Manifestar As nossas outras virtudes Como se ela fosse A primeira Porque até a palavra Coragem Ela significa Agir com o coração E a mulher Virtuosa Ela age com o coração Ela age com o coração Centrado em Deus Um coração sábio Então acredito Que a coragem De ser uma mulher Virtuosa É algo muito importante E a falta de coragem É o que impede Uma mulher De manifestar Suas virtudes Sim E é difícil Encontrar uma mulher Virtuosa Hoje Como era Nos tempos bíblicos Olha O requisito Principal Essencial Para uma mulher Ela ser Uma mulher Virtuosa É o temor A Deus É seguir Uma vida Ter a coragem De romper Com esse padrão Que é estabelecido Pela sociedade E seguir Uma vida Devotada A palavra De Deus Aos ensinamentos De Deus E é um desafio Para a mulher Desde tempos Antigos Viver isso Viver esse compromisso De mudança De vida Viver essa coragem De romper Com tudo aquilo Que é colocado Diariamente Para ela E o triste De tudo isso É que a gente Olha e vê As gerações Mais novas Crianças Adolescentes Já vivendo Esse padrão Colocado Aí pela sociedade Não o padrão Que é colocado Para nós Pela palavra De Deus Então ser Uma mulher Virtuosa É um desafio Para a mulher É um desafio Para a mulher Moderna É um desafio Foi para a minha avó Para a mulher Do passado Sempre será Um desafio Esse desafio De romper Ter a coragem De romper Com tudo isso Que é colocado Constantemente Entra nos nossos lares De maneira diferenciada Você pega uma revista Você vai ver um programa De televisão Está sempre passando Incutindo Na mente das crianças Do adolescente Esse referencial Que vai bem De assim Em caminho contrário Ao que é ensinado Para nós Pela palavra de Deus É por isso que as escrituras Ela enfatiza muito Que para conhecer Qual é a boa Perfeita E agradável A vontade de Deus É transformando a mente Isso Eu penso assim Que é renovação Então se a mulher Virtuosa Ela quer Ela quer Fazer diferença No seu lar Ela precisa Preservar a mente Dos seus filhos O que os filhos Estão vendo Que tipo de programa Que tipo de música Que tipo de atividade Isso tem contribuído Para que essa mente Seja saudável Porque você percebe Que até a precocidade É muito grande Então quer dizer Tem programas Que não faz parte Da faixa etária Então as crianças Vão alimentar a mente Com isso E vai Um amadurecimento Precoce E vai repercutir Por várias Atitudes Que não são saudáveis Na vida A maturação Está sendo forçada Das nossas crianças Até porque Eu vejo que hoje Os pais Eles não querem Ter mais crianças Em casa Eles querem Ter mini adultos As crianças São pequenos adultos Até corroborando Com aquilo que você acabou De dizer Susana O texto de Romanos 12 Sim Diz Rogo-vos irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis Com este século Mas renovais A vossas mentes Nós estamos terminando aqui É uma benção o programa Até a gente vai mudar Fique tranquilo Nós não vamos ter Aquele bloco final hoje Nós vamos terminar por aqui Eu vou orar por aqui mesmo Depois do bloco final Para terminar o programa O Cid Da Alex Smith Vai soltar lá As propagandas finais Mas Nós vamos terminar por aqui E o programa está indo embora Antes de nós terminarmos o programa Eu quero para cada um de vocês Mulheres De uma maneira Bastante rápida Para que nós encerremos Eu quero que cada um de vocês Possa salientar Uma virtude Uma característica Que vocês julgam Que seja muito importante Em uma mulher de Deus Uma mulher virtuosa Que é benção no lar Que é benção na sociedade E que é benção para si mesmo Começar com a Patrícia Uma virtude De maneira rápida Temor a Deus Temor a Deus Sim Joana O compromisso com a verdade Porque quando é compromissada Com a verdade Ela é um modelo A ser seguido Essa Marta A sabedoria Assim como comecei falando Da sabedoria E essa sabedoria Não é uma sabedoria Humana É uma sabedoria Que vem de Deus Sabedoria expressa Em Tiago Isso Divina Suzana Quietude 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 Traz tranquilidade Para que a mulher Consiga Perceber Ela mesma As suas virtudes Depositadas por Deus Para dormir Enquanto os ventos sopram Isso Quietude no Senhor Lívia Penso que a mansidão Acho que tem a ver Com o que a Suzana falou Da quietude Que é algo que a mulher Precisa aprender a cultivar A mansidão no lar Com os filhos Com o marido E diante da vida Benção Também quero agradecer Mais uma vez A presença de todos vocês A Marta Missionária Moçambicana Está aqui conosco sempre Se você quiser Entrar em contato Com a Marta Para convidá-la Ela Convidá-la Ela é terrível Mas para convidar A Marta E convidar também O Horácio Para irem à sua igreja Marta Qual o seu contato Por favor Telefone E-mail Você lembra de cabeça O e-mail Eu sei O telefone Fixo é 32 22 30 79 32 22 30 79 Você convidar O Horácio E a Marta Para ir na sua igreja A Joana Você pode convidar Para ela falar Sobre a pedagogia Na sua igreja Joana Que é esposa Do pastor Paulo Conosco Que também é pedagoga Trabalha na escola Com ensino Você tem contato Joana? É Seria o 9974 6864 Benção Também temos a Lívia Que é psicóloga Tem um trabalho Na Rádio Catedral FM Muito bom Diga-se de passagem Para a gente É um prazer Tê-la conosco Deixa o seu contato Lívia Eu vou passar o meu e-mail Até se alguém Quiser Mandar uma pergunta Pode mandar por e-mail E você vai respondendo Na rádio também Que é psicóloga Lívia Arroba Grupo RCC Ponto com Psicóloga Lívia Arroba Grupo RCC Ponto com Pensa E também temos a Suzana Aqui conosco Contato Suzana Para que as pessoas Possam entrar e contato Ela não gosta muito De propaganda Mas o contato Da Suzana Não vamos nem fazer Da psicóloga Suzana Se alguém porventura Quiser entrar em contato Com você Então eu vou deixar O e-mail Que as vezes o celular Fica Fora de área É Suzana Traço Vida Arroba Hotmail Ponto com Pensa Também temos a Patrícia Teóloga Que trouxe a mensagem De hoje Se você quiser convidá-la Já tivemos levando ela Já foi pregar em outras cidades Também Se você quiser convidá-la Qual o contato? O contato é Pode ser por e-mail também Empate Underline Capelare Arroba Ibeste Ponto com Ponto br Benção do Senhor E nós vamos terminando assim O programa O Caminho da Vida Eu quero orar com você agora Para que nós encerremos O nosso programa Se você está na sua casa Que você possa fechar os seus olhos Quero abençoar também As mulheres Vamos orar ao Senhor Pai Obrigado por esse programa Obrigado pela vida das mulheres Por esse dia Especial Que nós consagramos A Ti Em louvor ao Teu nome Mas lembrando-nos Ó Deus das mulheres Obrigado pelas mulheres Que vieram fazer o programa Obrigado pelo Teu cuidado Pela Tua boa mão E que o Senhor nos guarde sempre Pela Tua graça E pelas Tuas bênçãos Maravilhosas Em Cristo Jesus Amém E amém Que Deus abençoe Até o próximo programa O Caminho da Vida Eu vejo Deus que está movendo Entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão Pra Jesus Cristo O Rei que vem O Rei que vem Abra o coração Deixa a cozinha E voar Por toda a terra Sou de Deus